Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Que ela se impressionou no nosso estilo Viu que era de doutor, não que era de bandido Bandido com dinheiro, sem pegar peça na mão Sem traficar na boca, comandar o seu irmão Os menor era ligeiro, os menor era objetivo Tirava o sorriso com apenas um sorriso E a Cinderela, lá da favela, se apaixonou no nosso estilo Na favela eu vou passar Pousada, elas vão tá na minha nave zera Que eu acabei de lançar A zero eu vou passar Sem acelerar Pros menorzinho da minha quebrada Se orgulha quando eu passar Na favela eu vou passar Pousada, elas vão tá na minha nave zera Que eu acabei de lançar A zero eu vou passar Sem acelerar Pra quem acreditou em mim Se orgulha quando eu passar Não desacredita não Que o mundão vai girar E quando ele gira Nem tenta chegar pra colar Que nós vai mandar ralar Vai comer e abandonar Comigo só de verdade As fiel de fechar Que ela se impressionou No nosso estilo Viu que era de doutor Não que era de bandido Bandido com dinheiro Sem pegar peça na mão Sem traficar na boca Comandar o seu irmão Os menor era ligeiro Os menor era objetivo Tirava o sorriso Com apenas um sorriso E a cinderela Lá da favela Se apaixonou No nosso estilo Na favela eu vou passar Pousada elas vão tá Na minha nave zera Que eu acabei de lançar A zero eu vou passar Sem acelerar Pros menorzinho da minha quebrada Se orgulha quando eu passar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Que ela se impressionou No nosso estilo Viu que era de doutor Não que era de bandido Bandido com dinheiro Sem pegar peça na mão